O custo de emissão de boleto pode ser repassado a condôminos e locatários? Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da coluna Papa Jurídico. O meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto e o meu Instagram é guilhermegalhardo__adv e hoje, então, nós vamos responder essa pergunta anterior. Afinal, o custo de emissão de boleto pode ser repassado a condôminos e locatários? Para a terceira turma do STJ, não é ilegal o repasse do custo de emissão de boleto bancário para os locatários se o contrato de locação celebrado com a empresa do ramo imobiliário tiver instruções sobre como efetuar o pagamento do débito com isenção da tarifa. E esse mesmo entendimento se aplica aos boletos emitidos para condôminos. Ao reformar um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o STJ decidiu que o Código de Defesa do Consumidor não veda a estipulação contratual que impõe ao próprio consumidor o pagamento dos custos da cobrança. Toda essa controvérsia teve origem em uma ação coletiva ajuizada por um órgão de defesa do consumidor contra uma empresa de um ramo imobiliário, objetivando a declaração de ilegalidade do repasse da tarifa de emissão de boleto para os condôminos e para os locatários. Em 2008, um termo de ajustamento de conduta foi pactuado entre o Ministério Público e o Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul para que as imobiliárias associadas informassem aos condôminos e locatários, a partir de 20 de fevereiro de 2009, a possibilidade de usar outras formas de pagamento e, assim, evitar a incidência da tarifa de emissão de boleto. Ao analisar a ação coletiva, o juízo de primeiro grau declarou ilegal a cobrança da tarifa no período anterior a 20 de fevereiro de 2009, condenando a ré, então, a devolver os valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. O tribunal confirmou a sentença nesses pontos, decidindo que o locatário não pode ser compelido a remunerar o banco por um serviço que foi contratado pela imobiliária sem a sua participação. O relator do recurso da imobiliária, o ministro Vilas Boscoeva, destacou que é pacífica na STJ jurisprudência no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de locação. Para a corte, o proprietário do imóvel que contrata uma imobiliária para gerir seus interesses, ostenta, sim, a condição de consumidor. Mas as regras do CDC não incidem sobre a relação entre o locatário e a imobiliária, a qual apenas atua como uma intermediária na locação. E, no caso do julgamento, o ministro questionou se apenas a legalidade do repasse do custo financeiro decorrente da emissão de boleto bancário para fins de cobrança do aluguel, da taxa condominal e de outras despesas inerentes à relação locatícia. Nessas hipóteses, o CDC não proíbe que o contrato repasse ao consumidor o pagamento das despesas de cobrança, mas determina que esse direito seja uma via de mão dupla, permitindo que o consumidor também seja ressarcido por eventuais despesas de cobrança dirigida contra o fornecedor. No caso em questão, o boleto não era a única forma de pagamento disponível. Os contratos da imobiliária, mesmo os assinados antes do TAC, trazem uma cláusula expressa informando que o locatário ou condomino pode usar outros meios para quitar as obrigações, com instruções claras e adequadas sobre o pagamento com isenção da tarifa bancária. Então, nesse caso, não ficou caracterizada a prática ilegal ou abusiva que justifique o juízo de procedência da demanda coletiva. Por hoje, ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.